olá preparados aqui é josé negocial eu tô aqui hoje fazendo o primeiro vídeo da série estão aqui meus dois filhotes o pan que é um gascum e akira urradora nacional e vou fazer o vídeo do treinamento deles para casa dar uma série de vídeos hoje foi o primeiro contar deles com o mato é o primeiro dia de treino deles primeiro contar deles com o mato eu trouxe eles no mato seco para andar tudo está conhecendo o mato, está acostumado com o mato a gente não pode ficar chamando eles para eles não ficaram perto demais da gente e aí a próxima vez que eu trouxe eles no mato eu vou trazer um brejo, um lugar mais brejado e o treinamento deles com o porco efetivo vai começar na época de chuva é mais fácil eles acharem e com outros cães para eles estarem acompanhando outros cães vou trazer outros cachorros de caça para eles estarem acompanhando e é isso eu vou postando vídeo aí da série para vocês irem acompanhando tá certo gente fiquem todos com deus e bola pra frente ae garoto vem rique muito bom garoto aí ó aqui ele é mais desesperado e quando a gente está procurando a chave ela correu mais ela já está mais cansada a hora que a gente entra já está muito bem então cara mas fora fez o pano para a chave já era nenhuma ó lá ó lá ó lá ó lá ó lá ó lá ó 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